Boa sexta-feira, no Guide 60 dessa semana, a gente acompanhou os mercados internacionais seguindo a tendência mais benéfica que a gente vem acompanhando desde a quarta-feira passada, com investidores acompanhando, de um lado, resultados positivos na temporada de balanço nos Estados Unidos e na zoada do euro, onde os resultados das companhias têm superado em grande parte as previsões dos analistas. Já na outra ponta, segue o receio de que a inflação possa pressionar os bancos centrais das economias envolvidas a acelerarem o aperto monetário. Já aqui no Brasil a história foi muito diferente, com a passagem da PEC dos precatórios alterando as regras do teto de gastos, a principal âncora fiscal do país e derrubando a credibilidade do governo com relação ao regimento das contas públicas. Para completar, também tivemos a debandada dos secretários do Tesouro e do Orçamento do Ministério da Economia, incluindo o Bruno Funchal, que tem sido um dos principais pilares de credibilidade fiscal desse governo. E nesse ambiente tivemos uma forte queda do Ibovespa, a forte alta do dólar e uma acentuada abertura dos juros futuros. E estes foram os destaques do Guide 60 dessa semana para mais detalhes sobre a aprovação da PEC dos precatórios, não deixe de assistir o nosso Guide 60 de Política, disponível também aqui no nosso canal.